Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 10 de julho de 2024, quarta-feira fria. Os comentaristas desta edição são o Marcelo Pavão, jornalista, advogado, médico, Benjamim Rodrigues Lopes. E hoje a gente recebe com muito prazer para falar sobre o livro, o e-book, Redução de Danos como Política Decolonial, o médico-sanitarista Fábio Mesquita. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde Paulo, boa tarde Marcelo, boa tarde Benjamim. O livro é e-book, vai ter impresso ou é só digital? Não, ele é digital para garantir uma circulação maior que as pessoas possam ler também. Acesso livre? Acesso livre? Acesso livre, é. Ele é acesso livre. E ele tem o objetivo de divulgar um trabalho grande que a Unifesp está fazendo aqui na região, que é um trabalho de redução de danos, considerando que Santos foi o berço da redução de danos na América Latina, foi a primeira cidade que trabalhou esse tema. No governo da Vica Pistrano e você como articulador, como criador desse programa. Foi o governo da Thelma de Souza. Foi antes do Capistrano? O Capistrano era secretário de saúde. Era o secretário municipal de saúde. E na época foi interessante, assim, foi aquele programa de controle da epidemia de AIDS, né? Que mais de 50% dos casos eram em pessoas que injetavam cocaína, usavam cocaína injetável. E a gente começou a distribuir seringas. E começou um programa que depois virou um programa nacional. Ele hoje é um programa da ONU, um programa da OMS, todo mundo trabalha esse tema. Mas na época era muito inovador e muito desafiador, né? A gente foi até processado pelo Ministério Público na época, com base numa lei do tempo da ditadura militar, que dizia que qualquer pessoa que auxiliasse a outra a usar droga era considerado traficante. A gente foi processado naquela época, mas fomos absolvidos porque era óbvio que a gente estava só tentando proteger a saúde das pessoas. Benjamin, você já leu esse e-book? Já leu, foi um dos primeiros que eu recebi e gostei bastante. Até procurei se tinha participação também da Justiça Restaurativa, que faz parte lá também, nem se não estava. Mas o que eu queria falar com o Fábio, o Fábio, por sinal, é um homem calorento. Porque nós estamos no meio de uma massa polar congelante e ele vem de camisa de manga curta. É porque ele está sempre preparado para o combate. Fábio, a gente falava em ófio, o que é a palavra decolonial? Eu queria que você explicasse um pouco e queria te fazer uma pergunta direta. A guerra às drogas que os Estados Unidos implementaram no final do século passado e continua até hoje, ela funciona? Então, o decolonial é porque hoje a gente foi, obviamente, colonizado pelos portugueses na história. Tivemos um momento dos holandeses lá no Nordeste do país, mas hoje a gente pode considerar que a principal influência, a gente até conversava, Marcelo, sobre alguns conceitos, mas a principal influência que nós seguimos hoje é dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América tem uma influência grande em toda a América Latina. Então, em 1971, ele lança essa política chamada de guerra contra as drogas, do Richard Nixon. A lógica dessa política era uma proposta deles poderem controlar alguns países produtores, como a Colômbia, a Bolívia e o Peru, eram os maiores produtores de cocaína, e países produtores de heloína do outro lado do planeta. E, com isso, eles conseguiam manter a guerra, conseguiam manter a indústria armamentista, que é muito lucrativa nos Estados Unidos da América. Enfim, a guerra contra as drogas, como resultado, ela tem colocado um monte de gente na prisão. Normalmente, são pessoas pobres, eles nunca atacam os grandes traficantes, as pessoas que realmente controlam o tráfico de drogas. A droga ilícita é uma das cinco maiores fontes de renda do planeta Terra, e ela não teve nenhum sucesso de conter isso, ela não conteve isso. Os grandes traficantes continuam influenciadores de políticas importantes. Aqui mesmo no Brasil, a gente vê o crime organizado, essas facções, etc., que se relacionam muito com o comércio ilícito de drogas. Então, ela não funcionou. O que a gente vê é que esse tipo de atividade, que é a atividade de repressão, ela contém apenas 10% da droga que circula no planeta Terra. Os outros 90% continuam funcionando. 80% tem como foco e como objetivo os países de economia do primeiro mundo, porque é onde se compra a droga num preço melhor. Então, por exemplo, os Estados Unidos da América é um grande consumidor, Canadá, Europa, Austrália. E daí você tem 10% que fica nesse mercado mais simples dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E aí tem um custo muito mais baixo, você paga droga aqui muito mais barato do que você pagaria num país rico. E com isso a gente tem um monte de gente usando drogas, e a gente tem que fazer uma política que não é a política de guerra contra as drogas, mas é uma política de reduzir os problemas que causam as pessoas usando drogas, e por isso que é um projeto de redução de danos. Ele é um projeto de extensão universitária da Unifesp, do Campos de Santos. São vários autores? São vários autores. É uma coletânea? É uma coletânea organizada pela Unifesp, e ele foi de um curso que nós demos sobre redução de danos na Unifesp. O curso foi aberto, muitos estudantes se inscreveram, mas também gente de fora. E esse curso tinha várias aulas sobre vários tópicos. O meu tópico, que eu discuto um pouco mais profundamente no livro, é as infecções de transmissão sexual. Principalmente, hoje, eu acho que uma situação muito dramática, a questão da sífilis. Aqui mesmo, na cidade de Santos, a gente tem tido muito caso de sífilis neonatal, e também o HIV. Então, eu discuto, foco mais nisso, como está a política pública, o que está faltando, o que ainda a gente precisa melhorar bastante para poder melhorar. Fábio, boa tarde, boa tarde, Benjamin, boa tarde, Paulo. A gente estava conversando um pouquinho antes do programa, e eu ainda não li todo o trabalho, mas estava dando uma pincelada aqui, e me passou, a impressão que me passa, é que vocês estão querendo começar a ensinar, a partir de andar, praticamente. Porque a gente vê a política que você participou aqui em Santos, com o enfrentamento das drogas e tal, que naquele momento você e a sua equipe foram marginalizados, processados, perseguidos, enfim, toda uma série de situações. E aí, de repente, a gente pega um trabalho desse, e a gente se depara com a descontinuidade de políticas públicas básicas. E aí eu te faço uma pergunta. Com essa sociedade que nós temos hoje no Brasil, uma sociedade ressentida, uma sociedade amargurada, se vence um lado, o outro lado fala assim, eu quero que você se estrepe, aí o outro troca, agora quem quer que se estrepe é você, ou seja, a gente está naquela antiga charge, do burrinho, dois burrinhos puxando a corta, cada um para um lado. O Congresso atual, ele é envergonhante. Nosso poder judiciário, ele já é envergonhante há muito tempo, porque são decisões que muitos magistrados, eles tomam por decisões pessoais, e não técnicas, e não que deveriam ser contextualizadas. E para piorar, o nosso executivo está totalmente desvencilhado da realidade, onde a gente tem enfrentamento apenas pelo poder, ou seja, querem o poder, chegamos no poder, agora a gente pensando o que fazer. Porque vários trabalhos que eu li aqui, todos eles falam isso das políticas públicas descontinuadas, da falta de interesse, da falta de ensino e tal. E aí eu te pergunto, conhecendo a tua trajetória técnica, médica, mas principalmente sua trajetória democrática, como reverter isso, Fábio? Como entrar na cabeça das pessoas para o óbvio, que é vacine seu filho, leve ao médico, sabe, ensine o básico? Porque a gente ainda está naquela fase de que a educação sexual, para muitos, é ensinar a criança a fazer sexo. Como entrar na cabeça? Como furar essa bolha, Fábio? Eu acho a pergunta, assim, muito importante, Marcelo. Assim, como vocês sabem, eu fiquei fora do Brasil muitos anos, voltei há cerca de um ano e meio, e o que me impressionou foi como cresceu o conservadorismo, e o país está polarizado. Agora, esse não é um fenômeno local, esse é um fenômeno global. A gente viu aí eleições na França, discussão sobre as possibilidades da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, enfim, tem muita coisa acontecendo no mundo, um pouco com essa polarização. O que eu acho que a gente tem que fazer é achar um caminho para poder fazer políticas públicas, e se o poder público não está fazendo, alguém tem que fazer. Então, acho que a universidade acabou sendo um bom caminho. Esse trabalho está sendo bacana, porque a gente está conseguindo entrar em áreas, como, por exemplo, a região dos morros, lá de Santa Maria, a região de São Vicente, aqui em Santos, alguns projetos, aldeias indígenas em Peruíbe, enfim. Ele é um projeto da Baixada Santista, que é o foco da Unifesp, da Universidade Federal aqui na região, e tentando reviver coisas que são importantes, para a gente entender que, do jeito que está, não está funcionando. Obviamente não está funcionando. E, infelizmente, a gente não está vendo políticas públicas que consigam resolver esses problemas que não estão funcionando. Então, a gente está tentando ocupar esse passo, tentando ver como é que cava um espaço para esse cuidado. Por exemplo, aqui em Santos, um dos focos importantes desse trabalho é aqui a área do mercado com população de rua, e que quase ninguém está trabalhando esse tema. E esse tema de população de rua, a gente viu esses dias, matérias mostrando que, no mundo inteiro, esse é um desafio, não é um fenômeno local. Mas a gente precisa ter políticas para isso. Como é que a gente vai trabalhar políticas públicas para minimizar os problemas, os danos, as consequências sociais, as consequências para os seres humanos que estão ali envolvidos. Então, essa é a ideia. Os cursos são feitos nesse sentido, as intervenções públicas são feitas nesse sentido, e o livro traz um pouco essas informações. E a saída não é criminalizar quem dá comida para quem não tem tanto. Não, certamente essa não é a opção. Certamente não é. Eu queria explorar um pouquinho, se você me permitir, Paulo ou Fábio, porque o Fábio tem uma caminhada, não é só uma caminhada no sentido metafórico, é uma caminhada quilométrica. O Fábio já foi secretário de saúde do Guarujá, já foi responsável pela Organização Mundial de Saúde em todo o leste asiático, China, Cambódia, Vietnã. Acho que lugares que eu nunca pensei em ir, o Fábio já foi e voltou várias vezes. Mas ele também trabalhou na Secretaria de Saúde de São Paulo, no programa DST AIDS. E acho que a grande falha do combate às drogas visível, a chaga aberta, é a Cracolândia em São Paulo, que uma das grandes medidas que o atual prefeito criou, junto com o governador, é o chiqueirinho dos viciados, dos usuários de drogas. Eu queria que o Fábio jogasse um pouco de olhar nisso. Já aproveito que eu vou fazer uma reclamação do Fábio, o calorente do Fábio, porque eu tenho todos os livros do Fábio autografados. Como é que ele vai me autografar um e-book? É uma dúvida. Boa. Boa, boa pergunta. Eu já me não tinha pensado. A segunda, né? Não tinha pensado tecnicamente como é que a gente chega lá. Mas, assim, essas políticas públicas que a gente está discutindo aqui, está fazendo, elas têm relação com experiências do mundo todo. As pessoas estão fazendo coisas no mundo todo. Ninguém está esperando o mundo desabar para tentar fazer alguma coisa. E uma das coisas bastante importantes que tinham em lugares, assim, que, por exemplo, o último país que eu trabalhei foi Mianmar, lá no sudeste da Ásia, e tinha lugares onde as pessoas que usavam drogas e que estavam nas ruas podiam passar o dia inteiro, tomar banho, comer, assistir televisão, passar por cuidados de saúde, etc. Esses lugares é o que a gente está fazendo aqui uma vez por semana, mas, em alguns países, eles funcionam direto. E seria uma grande alternativa ali para aquela área da Cracolândia. Quando o Haddad foi prefeito, eles fizeram um projeto chamado Braços Abertos. E esse projeto tinha um pouco esse espírito, porque a única forma de você tirar a população dali é oferecer alguma coisa para essa população. Então, naquela época, eles ofereceram emprego, as pessoas que trabalhavam para a prefeitura, por exemplo, em limpeza pública, coisa desse tipo, ofereceram moradia naqueles hotéis que estão desmontando lá no centro de São Paulo, não tem hóspede, mas a prefeitura pode pagar para as pessoas morarem lá. Então, assim, você tem alternativas. Essas alternativas existem no mundo inteiro. E é uma questão de você ter a vontade de resolver o problema e não ficar achando que a polícia vai resolver o problema, porque não vai resolver. O interesse que está por trás do tráfico de drogas é um interesse econômico enorme. É a mesma coisa que você dizer assim, ah, não, nós vamos resolver, vamos controlar o uso da internet e certamente o Musk vai perder dinheiro com isso. Não vai. O cara sabe como que ele vai conseguir dinheiro de qualquer forma, os traficantes também. Esses caras, assim, poderosos do tráfico. Não estou falando o coitado que vende 10 gramas ali na esquina. Eu estou falando o cara que é o cara que maneja tudo, que compra juiz, compra deputado, compra... Nós vimos aqui empresas de ônibus fechadas em São Paulo que tinham dinheiro de lavagem de tráfico de droga. Nós vimos vereadores presos, inclusive um em Cubatão. Então, assim, não é uma coisa simples esse desafio. E o que a gente está tentando fazer é minimizar as consequências. E por isso que a política chama de redução de danos. É contra um problema complexo que afeta milhões de pessoas no mundo todo, milhares de pessoas também, milhões de pessoas também no Brasil, a política de redução de danos, descrita aí no e-book, redução de danos como política decolonial, um dos autores, o Fábio Mesquita, um livro da Unifesp, um e-book, feito, criado a partir de um curso que foi ministrado na Unifesp. Nós recebemos aqui no primeiro bloco do Opinião Litoral o médico-sanitarista Fábio Mesquita para falar sobre esse e-book. Fábio, obrigado pela presença aqui e boa sorte aí na continuidade da carreira. Muito obrigado. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês nesse programa. Antes de você se despedir, se despedindo, onde que a gente encontra o e-book, o nosso telespectador, onde vai estar disponibilizado? Então, a gente tem um... Tem nas redes sociais da Unifesp... É possível entrar lá e... Redução de danos como política decolonial. Desculpa, é só para dizer... Desculpa eu não ter falado... Agora pode ter sido... O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral, nesta quarta-feira, a bancada é composta pelos comentaristas Marcelo Pavão e Benjamin Rodrigues Lopes. Pavão, um crime que ficou muito... repercutiu muito no Brasil, no mundo todo, foi o da morte dos pais da Suzane Gistofen, a premeditada executada por ela, pelo namorado e pelos irmãos e irmãs cravinhos. Foram presos, a Suzane cumpriu pena, já saiu um caso de mais de 20 anos. Em Guarujá, em 2020, teve um crime tão horroroso quanto, quase tão horroroso quanto. E o autor do crime, o Parricida, porque matou a mãe, é Parricide o nome da morte do pai ou da mãe, foi preso segunda noite em Belo Horizonte. É, Paulo, esse é um crime daquê mesmo. Um rapaz, né? É, um rapaz, com a ajuda da tia, inclusive, da irmã, da mãe. Foi preso com a ajuda da tia. Com a ajuda da tia. E é uma situação assim... A tia não ajudou no crime, ajudou na prisão. Na prisão e na localização. É uma coisa muito triste quando a gente vê um... Quer dizer, qualquer crime de homicídio já é triste por si só. Quando ainda é feito da forma... Porque até imagens tem. Quer dizer, esse cidadão, esse monstro, esganando a mãe, colocando ela no chão. Depois ele ainda pediu lanche. Ele ainda fez... Depois fugiu. O mais impressionante, e aqui eu estou ao lado de um médico, mas é uma crítica que eu faço, é que quando uma pessoa dessa procura um médico, e depois obtém um laudo meio que sem muita tecnicidade, e aí a pessoa... Olha, ele tem tal distúrbio, ele tem não sei o quê, porque tudo que é crime bárbaro, monstruoso, hediondo, parece que daqui a pouco aparece um laudo que vem liberando essa pessoa, dizendo, olha, ele tomava remédios, ele tinha transtorno. Aquele que matou o avô com uma voadora no peito, ele tomava remedinhos. E me preocupa muito, e mais preocupado ainda eu fico quando eu leio os comentários do colega que não tem nada a ver, que defende esse criminoso, quando levanta, e aí me deixa com muito medo, porque é um código penal de 1940, absolutamente desatualizado, preparado sob medida para se achar nulidades, e aí a gente tem colegas advogados, e em vários casos, que começam a levantar as nulidades para se escapar da punibilidade. E isso me deixa muito preocupado, como advogado e como cidadão, principalmente. Porque o direito penal, ele está atrasado, ele reflete um país que não existe mais, e não atinge a sua efetividade. Então a gente precisa, com esse caso emblemático, essa atrocidade, porque não dá para a gente ficar pensando em bom comportamento e redução da pena, não dá para ficar pensando que se ler um livro na cadeia vai reduzir não sei quanto, se fizer uma... Não dá para... A gente tem que ter uma punibilidade maior, didática e pedagógica, para que pessoas que estejam pensando, pô, se eu matar minha mãe eu fico com a herança, que comecem a pensar, se eu matar meu pai, se eu matar namorado, se eu matar a esposa, porque hoje virou aquela coisa, é meio que, olha, eu fiz, eu faço. Não, tem que sofrer, tem que pagar com a pele, as penas precisam ser mais rigorosas, não é apenas na cadeia não, precisamos começar a pensar em serviços forçados, em serviços forçados, em hospitais inclusive, porque não dá. Esse tipo de crime, se fosse uma pessoa da minha família, a vontade que eu teria era colocar uma moedora de carne, mas isso é fazer justiça com as próprias mãos, o que eu combato. A gente precisa cobrar que a sociedade se posicione, que os legisladores legislem, e que a gente traga o Código Penal para o século XXI, para evitar que daqui a pouco esse monstro seja noticiado, olha, após dois anos de reclusão, ele está livre para o bom comportamento. Não dá para a gente ficar mais calado para esse tipo de atrocidade. Eu estava pensando, coloca na moedora automática que você não faz justiça com as próprias mãos. Mas, assim, brincadeiras à parte, porque é uma coisa absurda. Paulo, eu estava lendo hoje, nos momentos que eu vinha para cá, um livro sobre justiça, uma discussão filosófica sobre o que é fazer justiça. E nesse livro, o autor, o pessoal de Harvard, ele diz o seguinte, olha, nós temos obrigações que são obrigações dos direitos universais. a algo que é comum a todo mundo, o respeito à vida, o respeito à liberdade, à propriedade, são obrigações universais. Tem obrigações que são contratuais, olha, eu combino com você que eu venho no teu programa, faço parte, é um acordo livre entre nós dois. Existem obrigações que são, eles chamam de obrigações comunitárias. Olha, eu pertenço a um país, então eu sou patriota, eu pertenço a uma cidade, então eu torço pelos santos e eu pertenço a uma família. E ao pertencer à família, o básico é respeitar pai e mãe. Inclusive, em algumas religiões, põe como preceito inicial da vida. Quando uma pessoa não respeita a sua comunidade, seu pai, a sua mãe, ele quebrou completamente todos os vínculos possíveis de convivência. É crime, é pecado, em qualquer país do mundo, e em qualquer religião do mundo. O que é ser normal? Obviamente, esta pessoa não é normal. Como nós vamos tratar uma pessoa que é um anormal? Aí são os juristas. Se ele vai ser internado pelo resto da vida, se ele vai ser executado, se ele vai ter trabalhos forçados. O que a gente sabe é que uma pessoa desse tipo não pode e não deve conviver em comunidade, porque ele não é normal. Também não deve ser liberado. Não pode ser iniputável, como diz hoje. Ele tem que ter uma pena. A pena é exclusão para sempre da sociedade. Quem mata o pai, quem mata a mãe, quem mata um filho, quem joga um bebê, nós nos dissemos a semana passada, um padrasto menor de idade que jogou o enteado contra a parede, não tem pena que o recupere. são irrecuperáveis. Benjamin, você já exerceu cargos públicos na área da saúde, trabalhou bastante com assistência social, com áreas desse tipo, com trabalhos desse tipo. Em São Paulo, ontem foi a tarde mais fria do ano. Então, quando o frio é muito intenso, a população de rua, que a gente falou de população de rua no primeiro bloco, ela procura os serviços de abrigo. e ontem o acolhimento, a espera pelo acolhimento da população de rua em São Paulo aconteceu debaixo de chuva no dia mais frio do ano, uma imagem lamentável. E aí a gente pergunta por que essa população está em situação de rua ainda. Tem algumas coisas, algumas tragédias, um incêndio, uma ponte que cai, que não são previsíveis. Neste jornal, há mais ou menos um mês atrás, eu falei, olha, está o fenômeno do El Ninho, depois virá Laninha, vão cair abruptamente as temperaturas, teremos um inverno tardio, mas extremamente intenso, haverá seca. Tudo isso, as autoridades sabem, há um mês de antecedência. Não porque ouviram de mim, mas porque estão nos bons meios de comunicação. E a prefeitura não se preparou. do outro lado, e acho que é fundamental a discussão, e que bom que o Fábio Mesquita esteve aqui para discutir o seguinte, por que essa população em situação de rua não vai espontaneamente no abrigo? Porque não é acolhedor, porque eles não podem entrar com seus animais. Aí, por que o homem de rua tem um animal? Porque o animal o protege à noite para ele não ser assassinado, para ele não ser roubado. Por que o homem em situação de rua não pode ir com a sua companheira para muitos que são abrigos ou de homens ou de mulheres? Por que o homem de rua tem que se sujeitar a regras que ele perdeu o contato? Ou a gente muda o jeito que acolhe ou eles não vão. E, em momentos de calamidade, previsíveis, como o frio, a prefeitura tem que dar um passo na frente. E a gente vota no prefeito não para ele tapar, remendar. é para evitar, é para planejar, é para pensar. O que aconteceu em São Paulo cheira a genocídio. Deixar morrer de frio quando você pode prever deveria ser um crime idioma. Olha, se apenas complementar eu assino embaixo... E aí o Pavão também é outro que não tem frio, porque ele também está em mangas de camisa. É porque a gente fica muito triste quando acontecem essas situações. Nós vimos agora recentemente a tragédia do Rio Grande do Sul e o bate-cabeça entre os diversos níveis de administração do país, seja municipal, estadual ou federal, todo mundo batendo cabeça enquanto as pessoas afundavam e morriam no Rio Grande do Sul. e essa questão está até hoje. Não fossem as milhares de pessoas que se mobilizaram no Brasil todo para mandar comida, no mínimo água, e muitos foram lá até para dar o mínimo de alento. Se não fossem os trabalhos voluntários, o caos estaria até agora como está até agora. Eu tenho amigos e amigas em Porto Alegre que diversos bairros que ainda estão alagados não tiveram sequer a visita da prefeitura e de absolutamente ninguém. Então a gente precisa começar, a gente estava falando no primeiro bloco do livro do Fábio Mesquita, agora o Benjamim está falando a mesma coisa e a gente continua. Se a gente não instituir políticas públicas de continuidade obrigatória independente do gestor de plantão, nós sempre vamos estar dando um passo para frente e dois para trás. No final das contas a gente só está andando para trás. ou a gente muda a chavinha e começa a olhar para frente e aí é cada um de nós que tem que mudar. Não é uma coisa olha vem de cima, cada um de nós tem que sentir. Porque o Benjamim falou uma coisa agora de por que esses moradores de rua tem os animais. Porque muitas vezes só o animal olha para eles. Porque essas pessoas de rua são invisíveis. Todo mundo se incomoda, mas passam por cima, passam por cima. E ainda tem político como vereadores em São Paulo que querem criminalizar quem dá comida para quem está com fome. Então enquanto a gente não tiver vergonha na cara, eu, você, todos nós temos que ter vergonha na cara, não vai mudar. Porque a gente sempre vai achar que o drogado é o filho do vizinho, que o homossexual é o filho do vizinho, que o preto é o filho do vizinho, que tudo de errado que a sociedade branca, top, hétero, machista, tem, diz. é sempre o vizinho que está errado, nunca é o próprio caso. Só que quem compra a droga não é só o miserável miserável, ele é manipulado. Quem exerce o poder com a droga é aquele que chama em casa para a droga vir, é aquele que vai para fora para consumir droga, é aquele que se gaba de consumir droga porque o papai e a mamãe tem dinheiro e ele tem dinheiro. Enquanto a gente não for deixar de ser hipócrita, é isso que a gente vai colher. O Opinião Litoral volta depois do intervalo que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira os comentaristas são o Benjamim Rodrigues Lopes, médico, Marcelo Pavão, advogado e jornalista. Tem duas notícias relativas à aviação, Benjamim. Uma delas é que, surpreendentemente, dois aeroportos brasileiros ficaram classificados no ranking mundial entre os dez melhores. Em quinto lugar, o de Brasília e em nono lugar, o aeroporto de Belém, do Pará. E a outra notícia é que um voo com destino a Guarulhos, em São Paulo, aeroporto que não ficou entre os dez tops, mas está entre os 50 do mundo, um voo que saiu de Milão, o avião bateu a traseira na decolagem, imagina o susto dos passageiros, né? E foi obrigado a voltar para Milão. O termo em aviação é em inglês, tail strike, mas é batida da parte traseira, né? Não tem porquê falar tail strike, como também não tem porquê falar fake news. É notícia falsa, informação falsa, né? Você sabe que eu admiro muito o meu companheiro de bancada, porque ele cria uns neologizos maravilhosos. Ele tem o Idioter, que eu reproduzo sempre, e hoje na rada ele falou o termo em inglês correto para isso, Barberagem. Eu achei genial. Barberagem, como é que se chama isso? Barberagem. Mas eu ia juntar isso com o comentário anterior do Pavão. Primeiro assim, eu tenho o São Tomé, pega Pavão, eu acho que estou pegando. Eu não acredito em listas. Recentemente, isso é uma lista dos principais parques do mundo e os da Disney perderam e ganhou o Beach Park do Brasil. Então, eu tenho sempre um pé atrás. E aí, eu queria aproveitar e juntar esses dois ganchinhos. Mas o Beach Park é bacana. Mas muito melhor do que o da Disney, não é. Eu queria juntar com o comentário anterior e vou fazer o seguinte, o São Tomé é o Pavão, eu sou o prevente, eu vou fazer uma previsão. A próxima desgraça do ano que vem acontece em Belo Horizonte. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava vindo para cá num congestionamento monstro na Ancheta, porque os caminhões ocupam todas as faixas, não deixam a gente entrar na cidade, e vi que o prefeito de Belo Horizonte acabou de ganhar um prêmio da cidade com mais de 100 mil habitantes como a principal cidade mais bem organizada. É um prêmio, Átila, se eu não me engano. Eu odeio esses prêmios. E ele dizia, porque ele ganhou este prêmio porque ele economizou dinheiro público. ele teve as contas muito bem certas. Ninguém é contra isso. Mas eu me lembrei do governador do Rio Grande do Sul que falou, olha, eu não gastei dinheiro nas obras contra enchentes porque eu economizei para pagar outras coisas. Não tem segredo. Quando a gente não investe na cidade para economizar, a gente é um bom gestor, mas o teu povo paga lá atrás. quando a gente tem esses dois, o aeroporto de Belém e Brasília, desculpa, Paulo, se truco, não são. É, outra coisa, teve uma época no início dos anos 2000 que era moda, tudo que era empresa queria se certificar pelo ISO 9001, lembra? até que eu trabalhei em uma empresa onde eu participei da certificação e a gente acaba chegando à conclusão que a certificação barra listas é tudo uma junção de documentos, um preenchimento de questionários e no final o auditor é aquele que disse até, olha, vai por aqui, vai por aqui que você vai ser aprovado. Não tem segredo. Então, é uma... Eu me lembrei das lojas americanas porque é uma auditoria e não viram apenas um pequeno rombo de Belém. Então, assim, colocar o aeroporto de Brasília, eu só tive uma vez lá a impressão que eu tive é que é básico. De Belém eu não tive. Agora, os aeroportos de Guarulhos e do Rio de Janeiro são muito mais movimentados. Então, assim, quais são os critérios? Não sei. Para mim, é mais um ISO 9001 isso aí. Olha, tem uma notícia, Pavão, terrível um paciente de 56 anos numa clínica de recuperação para dependentes químicos foi espancado até a morte em São Paulo. O sujeito que espancou não tinha treinamento para exercer a função que exercia e os donos da clínica a desculpa deles é que eles não estavam presentes no momento do espancamento. Então, não tem desculpa, né, Paulo? É uma questão de falta de fiscalização crônica que a gente tem no Brasil onde de todos os lados em todos os setores as pessoas vão avançando o sinal com a certeza da impunidade. Se a gente for entrar em todas as clínicas nós vamos ver que quase ninguém é qualificado da mesma forma que você entra naqueles criadores de animais onde exploram as matrizes as cachorrinhas até a morte e você tem um monte de clínica disso, clínica daquilo. Recentemente as pessoas estão morrendo em tratamento da pessoa que nem certificado tinha e quando tira certificado é pela internet aquele lá do fenol. Então, a gente está num momento assim, o multiverso da loucura tomou conta. Então, a gente está falando incrivelmente disso no primeiro bloco. A gente tem que voltar a ensinar a andar porque as pessoas desaprenderam até de andar. No momento que você começa a questionar uma bula de vacina, você começa a questionar isso e aquilo, você está questionando o óbvio. Então, tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, partindo dessa premissa que tem gente que acha que é plano, não dá para você evoluir uma conversa, uma discussão sadia, porque a pessoa está fechada para tudo, para, obviamente, tudo. Então, é isso que a gente está vivendo, uma involução absurda que a gente chega nesse ponto que a gente tem que discutir o óbvio. É muito chato, é muito duro você ficar com o pomo metendo a mão em ponta de faca, mas isso é a nossa obrigação e vamos continuar machucando a nossa mão. Essa questão do treinamento para exercer uma função específica, ela envolve vidas de outras pessoas. A gente falou agora da vida de um paciente dependente químico que foi espancado até a morte na clínica em São Paulo, essa notícia, mas tem sido recorrente as mortes de clientes de supermercado. Aqui em Santos aconteceu a morte de um estudante num bar espancado por segurança que não tem treinamento para exercer a função que exerce. Eu vou só separar, Paulo e Pavão, alhos de bugalhas. A morte por violência você juntou, mas aqui nós temos um problema específico. Um supermercado, a função básica dele é vender coisas, e você contrata um segurança para evitar que você roube. Está errado, ele não trabalha bem, mas aqui é um equipamento de saúde, ou melhor, deveria ser um equipamento de saúde. Não são, são equipamentos religiosos, essas clínicas, via de regra, são clínicas ligadas a igrejas pentecostais e neopentecostais que amadoristicamente prestam atendimento a drogados. As famílias desesperadas, porque olha, a verdade dói, mas é a verdade. Não, funcionam. Recuperaram o usuário de crack no melhor lugar do mundo, na clínica em Genebra com pagando em euros, menos de 10% de resolução. Essas clínicas são arapucas, às vezes, bem intencionadas. Eu conheço vários que querem ajudar, querem viver o bom samaritano, querem ajudar o drogado, e é difícil, é terrível conviver com o drogado, segurá-lo seis, nove meses, tirá-lo daquele momento. Mas grande parte são arapucas, em que pessoas desqualificadas, não havia médico nessa clínica, não havia psicólogos, era um terapeuta que nem certificado de terapeuta tinha nenhum, nem aquele que o pavão, novamente citando ele, que frequentava o WhatsApp, a universidade o WhatsApp, que ensinaria a eleição terapeuta. Terapeuta da pancada, terapeuta da porrada, cadeia, interna ele nessa clínica, leve o mesmo tratamento. Terminando o comentário, eu passei ontem o meu feriado pensando no pavão. Por que eu peguei meu filho de nove anos, Benjamin Filho, e levei no SESC, propaganda institucional, pavão, e vai ter uma oficina para as crianças de seis, acho que doze anos, sobre a história do Poço de Siena, como, com a medida da sombra do sol, se provou que a terra não é plano. Até as crianças de dez anos vão aprender. Olha, e para terminar a opinião litoral de hoje, o susto que dois casais de jovens tomaram num restaurante na Bahia quando receberam a conta. Uma das moças achou que um vinho estava em promoção por R$165,00, mas, na verdade, era R$1650,00, um peramanca português, que é um vinho caro, um peramanca branco. Pediram duas garrafas só de vinho, sem os 10%, veio R$3.300,00. Aí eles tomaram um susto, esse susto viralizou na internet e o dono do restaurante ofereceu um jantar gratuito para os dois casais sem peramanca. Sem peramanca. Mas, Benjamin, é importante levar o óculos para olhar o caro. O que era isso? É assim, eu sou um perseguido, ele fala que eu que sou mal de números, mas, olha, eu não vou fazer a brincadeira que, provavelmente, uma das moças do casal que leu devia ser loira. Eu não faria essa brincadeira. Isso é preconceito. É preconceito. Agora, Pavão, põe a imagem na tela. Olha lá no fundinho. Você leva óculos para olhar o cardápio? Eu levo óculos para todos os lugares desde que eu não consigo chegar de perto. E eu dou outra dica para vocês aí em Salvador ou em qualquer lugar. Fiquem atentos quando virem oferecer aquele shotzinho. Olha a cachaça da casa. Cuidado. É tão caro quanto o peramanca. Mas quem nunca caiu nesse golpe de ficar consumido, cair o garçom, ser bom, a comida ser boa e você pedir depois, quando você vê a conta, você vai... mas eram pessoas que tinham dinheiro para pagar tanto que o dono ofereceu o outro jantar sem peramanca para eles. Chegamos ao final da Opinião Litoral. Agradecendo a participação do Marcelo Pavão, do Benjamin Rodrigues Lopes, Marcelo Pavão, advogado e jornalista, Benjamin Rodrigues Lopes, médico. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. até amanhã nesse mesmo horário e uma ótima quarta-feira para você, que você merece.